A outra vaga do grupo B ficou com o Rezende, que venceu Vassouras fora de casa na Arena Sombrão. A data não podia passar em branco. A arquibancada estava cheia de mamães. Inclusive a dona Maria da Conceição, que veio ver o filho Serginho de Vassouras jogar. Hoje o coração está batendo em dobro, né? Que é o dia das mães e eu estou podendo curtir com ele, né? Ele enquadra e eu aqui na torcida. Todo apoio era importante. Afinal, era jogo decisivo. Rezende de preto e branco se classificava com empate. Já para Vassouras era vitória ou eliminação. Jogo tenso, né? Como foi lá em Rezende também, lá a gente saiu com a vitória e hoje a gente espera sair com a vitória também para classificar. Estamos confiantes, trabalhamos muito, viemos numa crescente muito grande do jogo contra Rio Claro e Barra Mansa. Estamos confiantes para essa classificação aí hoje. O jogo começou equilibrado e Rezende abriu o placar com Fabrício. Serginho empatou para Vassouras. Mas Juninho fez o segundo de Rezende. O jogo foi para o intervalo com essa vantagem de Rezende. No segundo tempo, Vassouras foi para cima. Não conseguiu diminuir e ainda deixou espaço na defesa, que os visitantes souberam aproveitar. Com gols de Bialzinho, LC e mais dois de Fabrício, selaram a goleada. Seis a um. Com a vitória, Rezende garante o terceiro lugar do Grupo B, se classifica para a próxima fase e segue em busca do título inédito. Já Vassouras dá adeus ao sonho do Penta. Com o jogão, estudamos muito para esse jogo, precisávamos desse resultado. Sabíamos da pressão, mas mais para o lado deles. Viemos concentrados, treinamos bem e graças a Deus o Papai do Senhor abençoou a gente hoje. Conseguimos fazer um excelente jogo hoje e mostrar a força de Rezende, mostrar que estamos de volta. Infelizmente, deixamos para a última rodada, pecamos em casa, o papel de casa, infelizmente, na Copa tem que fazer, mas agora é ano que vem, focar e tentar classificar ano que vem. Fica de aprendizado, os meninos vão aprendendo e esse é o novo futsal de Vassouras, uma equipe tetracampeã, que tem um respeito de todo mundo. E o trabalho vai superar esse momento que é de mescla de um momento de reformulação do elenco. Faz parte, um dia você não classifica, um dia você é campeão, um dia você é tetracampeão consecutivo, faz parte do futsal. Você viu que os jogadores promoveram um belo espetáculo nesse jogo, mas parte da torcida de Vassouras deu péssimos exemplos com desrespeito e até vandalismo. Isso vai custar uma punição de um ano para a cidade. Torcedores soltaram duas bombas caseiras dentro da Arena Sombrão, uma delas na quadra. Nas imagens, é possível ver mulheres e crianças se afastando do local. Durante o jogo, um torcedor tentou agredir um atleta de resende. Foi contido pela tela e por outros torcedores. Uma outra bomba foi lançada dentro da van que transportava o time de resende. O explosivo danificou um casaco e um dos bancos do veículo. Tudo isso consta no relatório da arbitragem, que cita ainda que torcedores atiraram papel picado sobre o árbitro auxiliar e cuspiram no goleiro Plínio de resende. E foi o primeiro jogo com torcida de Vassouras na arquibancada, depois de dois jogos de suspensão com portões fechados, também motivada por mau comportamento de torcedores. Diante dos fatos, a comissão organizadora da Copa Rio Sul de Futsal decidiu que, no próximo ano em que Vassouras participar da competição, não poderá disputar nenhuma partida na cidade. Todos os jogos deverão ser em quadra neutra, com portões fechados. A equipe de Vassouras vai cumprir um ano de suspensão de jogos como mandante. Um ano sem torcida. É inadmissível que esse tipo de comportamento de alguns afete o trabalho e o empenho de um ano inteiro das equipes que participam do campeonato. O objetivo da Copa Rio Sul de Futsal é levar as famílias para as quadras e incentivar o esporte entre crianças, jovens. A gente quer destacar que as equipes, os jogadores e os verdadeiros torcedores de toda a região têm dado bons exemplos com comportamento impecável. Cenas como as de ontem são promovidas por alguns baderneiros que não representam as cidades e devem ser banidos das quadras. As torcidas organizadas podem e devem se comprometer com a disciplina e a festa do esporte, excluindo de vez pessoas má-intencionadas que só prejudicam as equipes. A Copa Rio Sul de Futsal segue revelando talentos e levando alegria à nossa população. Bom, Diego, agora vamos ver a classificação. Você começou falando, agora a gente vai conseguir ver. Arrumamos tudo, vamos lá rapidinho. Grupo A terminou assim, Piraí, Patidolférez e Volta Redonda classificados, Piraí já direto nas quartas de final. Grupo B, Rio Claro, Barra Mansa e Resende, Rio Claro já garantida direto nas quartas de final, Barra Mansa e Resende vão disputar as chamadas oitavas. Grupo C, Três Rios, Paulo de Fronten e Angra dos Reis, Três Rios já classificados para as quartas. E no grupo D, como a gente trouxe agora por último nas reportagens, Mendes, Porto Real e Barra do Piraí. E Sol, agora eu que te pergunto, como é que vão ficar os jogos agora nessa próxima fase? As partidas serão definidas por sorteio, que vai ser realizado daqui a pouquinho, às três da tarde, com transmissão ao vivo, com imagens do ge.globo.tv Rio Sul. Comigo e com Vinícius Lima, inclusive. E no GE, você sabe, tem tudo sobre a Copa Rio Sul de Futsal, inclusive uma reportagem explicando como serão as próximas fases, como o aproveitamento das equipes pode fazer a diferença daqui para frente e quais os critérios para definir quem terá vantagem nas partidas eliminatórias. Acesse e confira ge.globo.tv Rio Sul.